Olá a todos que estão acompanhando o Congresso UFBA 2023. Eu me chamo Rafael Reis, sou integrante do Laboratório de Pesquisa de Medicamentos e Cosméticos, que fica localizado na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. E hoje vou apresentar o projeto que desenvolvi juntamente com a professora doutora Neila de Paula Pereira, e que diz respeito ao desenvolvimento e o estudo da estabilidade de formulações emocionadas contendo subprodutos do cacau para fins cosméticos. A fitocosmética é uma parte da cosmetologia que se dedica ao estudo de substâncias de origem vegetal em forma de insumos para aplicação em seus cosméticos. A busca de insumos de origem natural vem aumentando através do avanço nas pesquisas científicas e também pelas reais vantagens de aplicação de produtos vegetais frente a alguns produtos carregados de substâncias sintéticas. Essa realidade, baseada na conscientização dos problemas ambientais e também dos riscos que estes podem causar para a saúde, fez com que as pessoas passassem a se preocupar com a saúde ambiental e também com a própria saúde, optando por produtos mais sustentáveis e também com uma reduzida quantidade de componentes sintéticos. Por isso existe a importância de se ter produtos no mercado que atendam a esse grupo de pessoas que são adeptas a produtos mais naturais e essas características aliadas a veículos de boa aceitação por parte dos consumidores, como no caso das emoções cosméticas, ela tem o potencial de construir um produto com característica fitocosmética e também de gerar oportunidades na área dos bionegócios. Na cosmetologia existe essa preocupação na prevenção e na atenuação do envelhecimento cutâneo através da busca de substâncias antioxidantes que sejam capazes de constituírem um produto cosmético. Isso é justificado pelo interesse em retardar as marcas de envelhecimento e também com cuidado com aparência. Os antioxidantes podem ser naturalmente encontrados no organismo humano, em alimentos, em plantas e estes podem ser aplicados em produtos capazes de proteger as células do estresse oxidativo, que está relacionado com o envelhecimento da pele. Dessa maneira, foi pensado em um dermocosmético anti-sinais, desenvolvido utilizando ativos derivados de subproduto do cacau e constituindo um produto de fácil aplicação e com boas características sensoriais. Esse produto foi desenvolvido a partir do aproveitamento de resíduos ricos em moléculas bioativas e com potencial antioxidante. Essa foi a metodologia utilizada no estudo, onde foi feita uma pesquisa bibliográfica seguida da prospecção do produto, depois a produção e obtenção do extrato e o seu uso no desenvolvimento do produto final e, por último, foi redigida e submetida uma patente. O resultado foi a obtenção de emoções com boas características organolépticas e estáveis durante os 90 dias de estudo de estabilidade. Nessa tabela, eu trago as características das emoções, características essas que são agradáveis ao sensorial comum. Aqui eu trago o resultado de um teste colorimétrico simples que serviu para verificar a ação antioxidante do produto final. Essa ação antioxidante foi verificada através do escurecimento das formulações, promovida pela indução de condições oxidativas. Foi possível observar com esse teste que o extrato das cascas das amêndoas do cacau conseguiu conter o escurecimento das formulações também quanto um antioxidante sintético, demonstrando aí o resultado esperado para a formulação em sua qualidade de produto final. É apresentado na literatura documentos de patentes e artigos científicos de diversas amêndoas e sementes, incluindo até mesmo relação com o teobroma cacau. Entretanto, poucas delas dizem respeito à utilização de subprodutos e de coprodutos do cacau como um insumo ativo incorporado às formulações cosméticas anti-sinais. Essa é a imagem de um dos depósitos de patentes que foi submetido pelo LAPMEC, que está relacionado com a utilização de produtos derivados do cacau. Diante disso tudo, pode-se concluir que o uso do cacau por meio de seus derivados vem sendo uma fonte de matéria-prima com potencial de uso na tecnologia farmacêutica e de cosméticos. Dessa forma, o produto aqui obtido vem de encontro ao desenvolvimento de produtos sustentáveis e inovadores. Sobre a perspectiva futura, o projeto vislumbra a obtenção de um produto cosmético com planejamento sustentável e com transferência de tecnologia que seja capaz de contribuir para a saúde e para o bem-estar dos consumidores, permitindo também a geração de receita e a formação de mão de obra qualificada. Por último, essas foram as referências utilizadas. Agradeço a todos pela atenção e um bom congresso aí pra gente.